Eu acho que, além dos caloros 22, nós temos caloros 20 e 21, porque eles não conhecem a Universidade Federal de Santa Maria em função do distanciamento. Então, primeiro que sejam muito bem-vindos e, segundo, eu gostaria de solicitar uma responsabilização quanto à vacinação, porque a gente precisa circular entre nós com pessoas vacinadas, porque a gente vai colocar menos pessoas em risco, as pessoas que estão em nossa casa, por exemplo. Então, é fundamental que vocês procurem os locais de vacinação e façam a atualização das suas carteiras de vacina. Nós estaremos aplicando vacinação na primeira ou segunda semana depois das aulas, no drive da UFSM também. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos nossos calores da Universidade Federal de Santa Maria, particularmente do curso de Medicina, da área de Saúde, e dizer que essa é a melhor época da vida das pessoas. É a época que elas mais aprendem coisas da vida, elas aumentam seus conhecimentos e interagem com pessoas novas. Então, aproveite esse momento da vida, que é o rico, para aprender muito sobre os outros, para aprender muito sobre si próprio e aprender muito sobre a vida. E aproveite o momento de se alimentar em conjunto com os colegas, aproveite o momento de consultar professores com muita experiência e a gente vai aprender ali coisas certas e coisas erradas, como toda a vida. Ali é o momento da vida talvez mais rico para ser aproveitado.